E a próxima aqui é sobre a colonoscopia. A partir de que idade deve-se fazer a colonoscopia e de quanto em quanto tempo? Quem responde é o Dr. Delder Casanova. Boa tarde, Dr. Delder. Oi, Maíta. Boa tarde. Tudo bem? A todos os nossos telespectadores. Perguntinha de hoje é a partir de que idade está indicada a colonoscopia e de quanto em quanto tempo eu devo fazer. Nos últimos anos teve uma repercussão muito grande de quando fazer a colonoscopia por conta de alguns casos de famosos, não só no Brasil, quanto no mundo. E esses casos diagnosticados precocemente, antes dos 50 anos. Então, por conta disso, e é realmente uma tendência do câncer coloretal, está diminuindo a incidência, está aparecendo mais precoce. Por conta disso, antes a recomendação de 50 anos passou para 45 anos então. Agora, se você tem um sinal de alarme, por exemplo, um sangramento nas fezes, uma diarreia que não cessa, uma alteração do seu hábito intestinal, uma prisão de ventre, uma perda de peso ou uma anemia sem explicação, alguma massa, um caroço palpado no seu abdômen, esse exame pode ser feito a qualquer momento, independente da idade. E de quanto em quanto tempo fazer a colonoscopia? Essa resposta varia muito em relação ao seu exame anterior. Se o seu exame anterior deu normal, não tem nada, pólipo, processo inflamatório nenhum, de 3 a 5 anos, vai muito da conduta do seu médico. Outra coisa que interfere quando repetir é as condições do paciente. Por exemplo, se ele tem uma doença inflamatória intestinal, a partir de 8 a 10 anos de doença, esse paciente tem que ser feito anualmente, pelo risco aumentado também de câncer coloretal. Então é uma resposta que varia muito. Um exame prévio normal e o paciente sem fatores de risco, eu posso de 3 a 5 anos. Um exame anterior com lesão, esse tempo vai diminuir. E a qualquer momento eu tenho um sinal de alarme, como falado anteriormente, o exame tem que ser indicado. Tá joia? Espero ter tirado todas as dúvidas. Um grande abraço e boa tarde a todos.